Azulcilla Episódio 47 Gases Azulcilla 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 Barriguina de Azulcilla estar fazendo barulho exquisito Azulcilla com gases Azulcilla precisar segurar seus gases Olá Azulcilla Azulcilla Por que está com essa cara triste? Já sei, o troll te fez alguma coisa não é? Barriguina de Azulcilla estar doendo Ele te jogou alguma coisa na barriga? Esse troll é mesmo um bosta Mas não se preocupe Azulcilla A titia Rosi está aqui Umas cocegas na barriga vão logo te fazer esquecer a dor Azulcilla 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 Ué Ué Não funcionou Talvez um pouco mais de cocegas na barriga funcione Azulcilla Azulcilla Que barulho é esse? Parece o barulho de algo que vai A Boo Obrigado.